Tu disseste em juramento Tu disseste em piedade De sorrir desta saudade Que me mata o coração Se um retrato tu me deste Foi zombando tu disseste Do amor que te ofertei E eu em lágrimas desfeito Quantas vezes junto ao peito O teu retrato conservei Eu sei também ser ingrato Meu coração bem veja não te quer Eu ontem rasguei o teu retrato Ajoelhado aos pés De outra mulher Eu que tanto te queria Eu que tive a covardia E chorar esse amargor Trago aqui despedaçado O teu retrato pôs vingado Hoje está o meu amor As sentenças são extremas Faço mesmo aos meus poemas Rasgo os versos que te fiz Não te comova o meu pranto Pois quem te ama o tanto, tanto Foi um doido, um infeliz Eu ontem rasguei o teu retrato Ajoelhado aos pés Ajoelhado aos pés D'outra mulher Ajoelhado aos pés Ajoelhado aos pés